1, 2, 3 Mundo obscuro Tudo parece surreal Surreal Mentes vazias Viajando pelo espaço sideral Sideral Mundo obscuro Tudo parece surreal Surreal Mentes vazias Viajando pelo espaço sideral Sideral Tantas mentiras Vidas Sem direção Tantas mentiras Só Jesus Cristo é a solução Tantas mentiras Vidas Ilusão Vidas vacias Vidas Sem direção Vidas vacias Vidas Sem direção Direção Mundo obscuro Tudo tudo parece surreal Tudo parece surreal Surreal Mentes vazias Viajando pelo espaço sideral Sideral Tantas mentiras Tantas mentiras A solução A solução A solução Mundo obscuro Tudo passa de ilusão Ilusão Mundo obscuro Vidas Tantas mentiras Mundo obscuro Mundo obscuro Mundo obscuro Vida 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 é Sem direção Vida é Direção Só Jesus Cristo É A solução Solução Mundo obscuro Mundo obscuro Tudo passa de ilusão Ilusão Mentes vazias Procurando Vida é Uma solução Solução Mundo obscuro Tudo passa de ilusão Ilusão Mentes vazias Procurando Mentes vazias Outra solução 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 Mundo obscuro Mundo obscuro Mundo obscuro Mundo obscuro Muitas mentiras Só Jesus Cristo É A solução 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 Mundo obscuro Mundo obscuro Tudo passa de ilusão Ilusão Mentes vazias Procurando O contrário Solução Solução Mundo obscuro Mundo obscuro Passa de ilusão 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 Mentes vazias Mentes vazias Procurando Outra solução Solução Mundo obscuro Solução Só Jesus Cristo É A solução São Mundo obscuro Só Jesus Cristo É A solução Solução Mundo obscuro Só Jesus Cristo é a solução